Outro vídeo aqui, outro vídeo. Vou ir embora, cortar a moto. Já na vida. Quer ir pra casa de Paulo, meu filho? Diga. Quer ir pra casa de Paulo, quer? Quer nada. Quer ir pra casa de Paulo? Diga. O que tem que falar é você. Quer ir pra casa de Paulo? Eu não tenho um bom não, meu. Eu tenho um caboclo diferenciado, que dá uns cantinhos. Aí, bom, não posso comprar não. Cuida, minha vida. Cuida, cuida, cuida. Que o campo tá bom, viu? Esse campo de bem tá bom. Bom de verdade. Cuida na vida. Bora, deu um saideiro pra gente ir embora. O caboclo do Meisson, esse de Paulo. E aí, puxar.